Jane, o que vamos cantar hoje? Rios da Graça Então vamos cantar os rios da graça? Deem para Jesus uma salva de palmas Volte a cantar, volte a falar Das coisas que o Senhor fez por você Volte a viver, a ministrar Compartilhar do que já recebeu do teu Senhor Se a vida de Cristo fluir em você Será bem diferente Teu modo de viver Será bem diferente Teu modo de viver Então irás cantar Quero me molhar, quero mergulhar Quero me banhar nesse teu amor Chuvas da verdade caem sobre mim Lava-me, Senhor Quero me molhar, quero mergulhar Quero me banhar nesse teu amor Chuvas da verdade caem sobre mim Lava-me, Senhor Volte a sorrir, volte a cantar Volte a falar das coisas que o Senhor fez por você Volte a viver, a ministrar Volte a viver, a ministrar Compartilhar do que já recebeu do teu Senhor Se a vida de Cristo fluir em você Será bem diferente Será bem diferente Será bem diferente Será bem diferente Teu modo de viver Então irás cantar Quero me molhar, quero mergulhar Quero me banhar nesse teu amor Chuvas da verdade caem sobre mim Lava-me, Senhor Quero me molhar, quero mergulhar Quero me banhar nesse teu amor Chuvas da verdade caem sobre mim Lava-me, Senhor Se os rios da graça banharem teu ser Será bem diferente Será bem diferente Teu modo de viver Se a vida de Cristo fluir em você Uma vida melhor é o que você vai ter Quero me molhar, quero mergulhar Quero me banhar nesse teu amor Chuvas da verdade caem sobre mim Lava-me, Senhor Quero me molhar, quero mergulhar Quero me banhar nesse teu amor Chuvas da verdade caem sobre mim Lava-me, Senhor Quero me molhar, quero mergulhar Quero me banhar nesse teu amor Chuvas da verdade caem sobre mim Lava-me, Senhor Aleluia! Deus abençoe a todos!